Para Edilson, Edilson, para Tiago Alagoano, foi para o fundo, pé direito, levantou de cabeça e tinga, é gol! Gol! Do gigante quadricomor! É gol, que felicidade! Jogada na ponta, ultrapassagem de Tiago Alagoano, um cruzamento, a bola na cabeça do Itinga! A bola cruzada e tinga um peixe, o doce veneno profundo da rede! Se não joga bem, mas o gol aparece no momento crucial! As vezes no futebol o resultado é melhor do que o desempenho, as vezes é melhor ganhar, as vezes jogar bem não dá resultado, as vezes o mal traz o bem! E tinga o camisa número 23! Na marca de nove minutos, o jogador zeta para complementar do jogo e tinga! O camisa 23 vai lá, dá uma olhada no Felipe e diz, ei Felipe, todo craque tem que ter a sua bola, toda bola tem que ter o seu craque! Agora, um para o Brusque Tinga, 23! Zero para o Tom Benzido Grazatikson! É o gol Saizica! Tava muito tempo sem marcar um gol, buscando, martelando e o Brusque conseguiu não fazer uma boa partida! O Brusque, jogada pelo lado direito, cruzamento perfeito do craque Alagoano! Cruzou, pé direito, faz, faz para o Itinga! Foi lá, Itinga, cabeceou, sem chance para o goleiro Felipe, Saizica! 1x0, o Brusque em cima do Tom Benzido, pela Série C, Passolini Center, o coliseu dos preços baixos!